E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gueto E galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Hardcore Galera, eu quero mostrar uma coisa bem legal pra vocês E o Kelvin também quer mostrar uma coisa bem legal que ele fez E eu não vi ainda galera, eu vou ver agora Mas galera, olha só Esse aqui é o nosso sala de armazenamento de itens E ela tá ficando bem grandona, bem boladona Tudo bem separadinho, bonitão Já estamos trabalhando bastante Galera, olha só, voltamos pra casa e não paramos ainda Estamos bem loucão Já consertamos a nossa armadura, pegamos bastante XP Eu peguei mais XP agora galera, porque eu quero Eu peguei aqui uns couro também E agora nós vamos buscar também papel Na verdade a gente vai buscar cana de açúcar pra fazer papel Fazer livro, pra gente conseguir pegar durabilidade na nossa armadura galera Olha só, porque o peitoral tem e o capacete tem, só que a calça e a bota não tem Então eu preciso tentar pegar durabilidade nessas duas partes pra mim poder ficar melhor a nossa armadura Oi Calvinho E fala galera do YouTube que falou Calvinho Você acha que eu ia esquecer de você Calvinho? Esquecer não Calvinho Ah, olha só Calvinho Eu tava esquecendo de comer o bolo que você fez hoje pra gente Vamos comer, não Não come tudo não Calvinho Nossa, ainda bem que eu consegui comer Não tô mais com fome Nossa, esse bolo tava muito gostoso Calvinho, muito obrigado Ai que bom Eu tava com fome Você comeu tudo? Não Você tava com fome ainda? Aham Ah, que triste Calvinho Eu pensei que você já tinha comido Mas eu te dou, olha só Eu te dou um leite aqui Eu vou fazer café da manhã Cafézinho da manhã Pãozinho Pãozinho e um leite Eeeh, aí sim Oh, que gostoso hein Calvinho Meu Deus do céu Aí sim, agora o Calvinho tá bem nutrido E agora vamos pro vídeo Mas antes da gente ir pro vídeo e mostrar algumas surpresas que temos aqui no nosso mundo Não esquece de se inscrever no canal Deixar o gostei nesse vídeo Porque se você não fizer isso Você não vai poder mais vir aqui assistir vídeo, viu? Aham, você não vai assistir o vídeo É, não vai poder mais vir aqui assistir o vídeo Se você não deixar o gostei desse vídeo Então, já tô falando desde agora Eu sei quem é você Não vou deixar, mas vou assistir vídeo aqui no canal Se você não deixar o gostei agora Eu acho que um monte de gente deixou o gostei agora Então vai ter um monte de gente assistindo os vídeos, Calvinho Sim Tô muito feliz Ah, galera Galera, uma coisa muito importante que eu acabei pensando em fazer aqui junto com vocês É o seguinte A gente precisa da Pérola do Ender pra conseguir mais os próximos progressos, né Calvinho? Sim E é o seguinte Olha só, galera A gente tem o progresso aqui O zumbiólogo já conseguimos Falta o Calvinho, mas nós vamos conseguir E depois disso, galera A gente precisa encontrar o portal para o The End Para o fim Porque lá nós iremos encontrar o dragão E também lá nós vamos pegar a Elytra, velho Meu Deus do céu, Calvinho Elytra Elytra Calvin, você nem sabe o que é a Elytra, né? Não Tem certeza que você não sabe o que é a Elytra? Não sei A Elytra é a asa Ah, tá Pra gente poder voar Aí vamos poder voar Isso vai ser incrível Porque vamos poder ir de um lado pro outro bem mais rápido, Calvinho Só que ela se quebra Então é por isso que tem esses Esses fantasmas Essas membranas que a gente pega E a galera falou que dá pra consertar a Elytra Mas galera Eu quero fazer o podblazer Deixa eu ver se é assim que Ah Beleza Ainda bem, galera Esse craft não mudou Então é bem fácil a gente conseguir Fazer o olho do Ender, né, Calvinho? Sim Beleza, então Então tá bem tranquilo, galera A gente vai fazer o olho do Ender bem fácil Deixa eu só deixar guardado aqui as coisinhas Beleza Nós vamos precisar de mais pérola Mas eu vou levar esse aqui lá pra fora Porque nós vamos saber pra que lado fica Mas agora o Calvinho vai mostrar uma surpresa que ele tem aqui, né, Calvinho? Sim O que que é a surpresa? Olha Olha Ah Te amo Ah, que bonitinho, Calvinho Também te amo Que fofinho Eita, vai ficar de noite Mas você tem outra surpresa, não tem? Tenho Então vai, mostra aí Olha Eu acho que precisava mais de alguma coisa Mas não sei se ficou bonito Olha Uou O Calvinho fez uma plantação, mano Que da hora Nossa, Calvinho Mas eu acho que você não aproveitou muito bem o espaço, não Mas eu vou te ensinar um pouco melhor, tá bom? Tá bom Mas ficou muito bom, Calvinho Ficou bonitão, velho Olha só Ah, agora tá nascendo bastante ali Tá nascendo bastante Mas você pode fazer assim, tá, Calvinho? Olha só Eu vou te ensinar uma coisa que você não sabe Talvez você não saiba, tá vendo? Olha só Conta aqui, ó Um, dois, três, quatro Tá vendo? Esses quatro aqui, ó E você pode colocar, quebrar aqui E colocar água só aqui Tá vendo? Você pode colocar água só aqui nessa parte aqui Olha só E aqui você pode fazer tudo de plantação E aqui também, Calvinho, olha só Vou te ensinar essa parte aqui Nossa, galera O Calvinho tá aprendendo a fazer plantação do Minecraft Vou ensinar ele a fazer uma plantação mais eficiente aqui Mas ficou muito bom essa plantação, Calvinho E vai ajudar bastante Olha só A gente vai ter bastante semente agora Aí, Calvinho, aqui também você encontra Olha só Um, dois, três, quatro Aí, até aqui, ó Você pode plantar, beleza? Mas aqui você já Ó, um, dois, três, quatro Aqui você já tem que colocar água Aqui tá certo, olha só Beleza? Tá Aí aqui você pode fechar E aqui pode ser tudo plantação E aqui nessa fileira aqui vai ser água, tá vendo? Sim E o que você acha? Vai caber mais top, né? Aham Porque vai caber muito mais, né? Sim Bom, mas por enquanto tá bom Porque a gente não tem tanta semente, né? Sim, é verdade Depois quando for pegando semente A gente vai fazendo mais plantação E vai melhorando aqui, né? Deixa eu pegar essa plantatinha aqui Deixa eu plantar ela pra cá Planta, planta Isso Opa, posso pegar essa aqui já? É, o que cresceu Pode pegar, Calvinho Vou plantar aqui, ó Aí depois a gente vai arrumar Essa plantaçãozinha do Calvinho Mas, Calvinho Ficou muito legal Agora vamos ter uma plantação Do lado da nossa casa, né, Calvinho? Sim Tá, beleza O meu herói Calvinho Vem aqui É... Agora, galera Nós vamos descobrir Pra que lado Fica É... O portal do Andy Ah, não Calvinho, vem aqui Não, não, não Fala sério Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui Vem aqui Eu vou tacar e a gente vai descobrir Pra que lado que fica Meu Deus, galera Será que fica perto? Será que fica longe? Pra que lado será que fica aqui? Vai 3, 2, 1 Vou jogar Ah, foi pra cá Uou É pra esse lado aqui, Calvinho Olha isso É pra lá Caramba Eu acho que cada pérola Que a gente pegar, Calvinho Dá pra jogar umas 3 vezes ou mais Não sei quantas vezes Mas a gente vai precisar de bastante Então Já sabemos que O portal Fica pra esse lado O portal do fim Caracas, galera Eu vou colocando pedra É, mas a gente não vai agora não, Calvinho Porque Pra gente ir pra lá Precisamos de muitas outras coisas melhores Precisamos melhorar Bastante a nossa armadura Precisamos fazer um arco Com infinidade com você também E pegar todos os tipos de encantamento no arco Precisamos fazer pelo menos umas 30 ou 40 maçãs douradas Precisamos fazer poção Porque O dragão, Calvi Ele é muito forte Você sabe disso? É tão forte que Se dá um golpe A gente já morre Exatamente Então por isso que a gente precisa de tudo Esses itens Pra gente não morrer lá no dragão É que nem cocô Não exagera, né, Calvinho? Não é bem assim as coisas, né? Vai começar a anoitecer, galera E a gente não quer ficar aqui fora Porque não queremos ficar Tomando dano na nossa armadura Então Vamos pegar XP Pra gente conseguir Pegar os encantamentos Que a gente quer Beleza? Vamos aproveitar Eu já tenho bastante Mas eu acho que vou conseguir ficar Pelo menos com uns 80 agora Galera, voltei Tem outra coisa que eu preciso falar Pra vocês Os nossos diamantes Estão se acabando Nós usamos praticamente tudo Pra consertar as nossas armaduras E agora precisamos ir em busca de mais Porque diamante É uma coisa muito importante Agora pra gente Principalmente porque agora Temos as missões mais difíceis Pra ir atrás E também temos o mapa do tesouro Pra explorar, né, Calvinho? Sim Onde você colocou o mapa? Tá na outra casa? Uhum Tá bom, tá na outra casa E galera, olha só Então Pra gente tentar conseguir Papai É, oi O mapa tá aqui, ó Ah, o mapa tá aqui? Uhum Deixa eu ver Eu tava dentro desse aqui, ó Deixa eu ver o mapa Ah, você tá com os dois aqui, né Um que eu peguei E outro que você pegou Deixa eu ver, galera Hum Tá Nossa, mano Olha só Ah, eu acho que tá perto daqui, Calvinho O tesouro Tem um tesouro que tá perto daqui E o outro Tá longe Muito longe Muito longe Mas tem um que tá pertinho, galera Dá pra gente ir explorar E encontrar o tesouro Mas, galera O que eu quero falar pra vocês é o seguinte Pra gente tentar encontrar mais rápido Eu vou tentar fazer TNT E a gente vai fazer aqueles mega buracos Lembra? É, assim mesmo que faz Fazer aquele mega ultramaster buraco E dessa vez, galera Fazer um buraco gigantesco mesmo Tipo assim, muito, muito grande Porque nós temos bastante É pólvora Tá, eu não sei quanto vai dar, na verdade Então, eu já vou fazer aqui junto com vocês Pra ver o quanto que vai dar Beleza Ahn... Sete Beleza Onze Ok Doze Eu pensei que ia dar mais, galera Deu apenas 13 TNT Mas é mais do que a gente usou daquela vez Mas não vai ser só isso Porque eu e o Kelvin precisamos passar Passar Várias noites Matando o Ender Pra conseguir o olho Pra conseguir o olho, galera Então, pra isso A gente vai precisar De muito Mas de muito Muito Muitos itens, Kelvin Muito diamante Porque a gente vai passar a noite inteira lá fora Matando eles, galera E é o seguinte A armadura vai se quebrando Então, pra isso Por isso que nós precisamos de diamante Ah... E quando a gente vai matando ele A gente vai matar também É... O... O... O Creeper Então, a gente vai conseguir mais pólvora Pra fazer muita TNT Aí a gente vai fazer Um super buraco Pra ver se a gente vai conseguir Pelo menos uns 100 diamantes Kelvin Você acha que a gente consegue? É o desafio, galera Criar um buraco Onde a gente consiga pegar Pelo menos 100 diamantes De uma vez só Então, a gente vai fazer Muita TNT E fazer uma enorme explosão Galera O que foi, Kelvin? Ó O que é bom Olha o que eu tive no arco Mostra pra você Ah, verdade, galera O Kelvin conseguiu fazer Um super arco dessa vez E bem melhor que o meu Olha o arco dele Força 5 Durabilidade 3 Chama Infinidade E Impacto 2 E olha só o meu Que pobre O meu só tem Impacto Força E Infinidade O do Kelvin tem 5 Kelvinho Tô com inveja de você, mano Aham Será que tem? Pera aí Deixa eu ter Eu acho que tem Pera aí O meu não tem Tem impacto Tem força Hum... Durabilidade Tá O meu não tem chamas O meu não tem chamas Tá, mas depois eu vou tentar colocar Chamas também Porque chamas é muito importante E ajuda bastante, galera É, porque... Bom, temos 13 TNT E eu tenho que fazer outra bigorna Porque o Kelvin acabou de quebrar a bigorna Haha Fazer outra bigorna aqui, galera Nossa, a bigorna está se quebrando muito rápido agora, né, Kelvinho? Sim Porque estamos usando bastante Mas beleza Vamos pegar aqui, galera E vamos fazer uma... Ai, tô fazendo errado Tá, beleza Toma Ok, pronto Temos aqui a nossa bigorninha E vamos colocar ela aqui de novo Pronto Ih, galera Eu já fiz aqui os livros E eu quero fazer o seguinte Eu tenho que vir aqui E eu tenho que tentar pegar Ah, tô esquecendo Vou fazer junto com vocês Porque eu quero que vocês me deem sorte, galera Deixa eu... Kelvinho, você tem... Lápis azul aí? Lápis azul eu tenho Ah, eu encontrei um pouco aqui Beleza, tranquilo Tá, galera Eu preciso pegar durabilidade, beleza? Porque eu preciso colocar durabilidade até no meu arco Hum, deixa eu pegar aqui TNT, TNT Vamos colocar aqui E... Infinidade, olha aqui Olha que... Que coisa, galera Olha só Tentando pegar infinidade e não vinha Mas agora, primeiro que eu veio Que eu coloquei, pegou Oi Eu tenho durabilidade até três Nesse arco aqui Sim, eu vi, Kelvinho Kelvinho É... Kelvinho, faz o seguinte aqui Tenta encantar um livro aqui, mano Pra ver se vem alguma coisa melhor pra você Eu quero durabilidade Vê se você consegue durabilidade Vai Vai Isso, pega o livro aí Tenta pegar durabilidade, beleza? Qual? Durabilidade quanto? Não, é... Três Se não tiver três, pode ser dois Importante que seja durabilidade, beleza? Onde é? Ah... De arco, né? Não No livro, tá bom? Tá bom Ah, vai vir infinidade Tá bom, galera Eu vou clicar aqui Porque eu não vou conseguir mudar isso aqui Ah, só vem infinidade, mano E... Quê? Tá bom E agora? Eu não sei que eu não sei que isso Aspecto flamejante Ai, caracas, mano Nossa, eu tô com muito azar, galera Com muito azar mesmo Você tem medo de XP Afiação 3 Proteção 3 Não, não quero proteção 3, mano Eu quero durabilidade Impacto Repulsão Ai, caramba Vai, pega aqui Olha, veio saque e impacto Beleza Ah... Eficiência 4 Eficiência... Meu Deus, galera Nossa senhora Que eu tô com muito azar Repulsão Papai, eu já tô muito com azar Do que azar Caracas, acabou os meus livros, Kelvinho Não tem mais livro Olha, veio impacto aqui E veio... Infinidade não Força Repulsão 2 O meu arco tem... Ah, peraí Essa repulsão dá pra colocar no arco também? Proteção Infinidade Aspecto flamejante E eficiência Tá, Kelvinho Depois você me joga aqui pra ver o que você conseguiu Tá bom? Tá Deixa eu ver Será que dá pra colocar Força e repulsão no arco? Não Não, não dá pra colocar no arco Repulsão Beleza Na verdade, eu acho que era pra dar, né? Hã? Por que não dá pra colocar impacto no meu arco, velho? Que bizarro Era pra dar Kelvinho O que? O que você conseguiu aí, mano? O que eu consegui? É Joga aí os livros pra mim ver Tá Cadê? Espera aí Joga aqui pra mim Tá, vou jogar Tá, joga aí Vamos ver o que Kelvinho conseguiu nos livros aí Hã... Ruína Hã... Vem um que chamas aqui Perfuração Hã... Carga rápida E... Infinidade aquática Hã... Hã... Essa carga rápida aqui, galera Eu acho que é pra usar na besta Essa perfuração também Com a perfuração a gente pode atingir um mob e ele acerta dois, galera Eu não tenho certeza Não tenho certeza, mas eu acho que é isso Tipo assim, você vai atirar num monstro E ele perfura e acerta um outro Ai, caracas, mano Mas essas chamas aqui Será que dá pra me encaixar aqui? Aí, beleza Consegui encaixar, galera Então, o último encantamento que falta aqui É colocar... Na verdade, o impacto é a mesma coisa do que a repulsão, né? Agora que eu percebi Carga rápida Poderia dar pra colocar carga rápida aqui, né, mano? Mas não dá Imagine se o arco ficasse mais rápido, galera E Infinidade aquática Já dá pra colocar no capacete Mas eu já... Ah, não, não coloquei, não Tem um livro aqui já com Infinidade aquática E dá pra colocar Mas, galera Não consegui A gente vai ficando por aqui nesse vídeo Porque agora é hora da gente explorar a noite toda aqui E ficar várias e várias noites Pegando muito olho, muito olho Pra gente poder fazer muito... Muitos olhos de Ender Pra gente conseguir chegar até... Até o portal do fim Que é o vinho Que? Agora vem me ajudar, né? Ah, tá Não esquece de comida, tá bom? Deixa eu pegar comida, galera Galera, abraço Beijo no coração Beijo vocês no próximo vídeo Tchauzinho, galera E eu quero ter muita mais sorte da próxima vez Fuii 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 E...